Aí não, bicho. Tá de olho nessa rachadura aqui, que ela quer cair, olha aí, ó. Mas aqui parou, mas é lá, ó. Descendo a porrada, bicho. Puta que pariu, olha aí. Olha o micrame do cara. Puta que pariu. Nossa senhora. Puta que pariu. Micrame do cara. Foda, bicho. Não, gente, tem nada no material do chameau, do meu ocaide disse. Vai parar lá, ó, tenta. Foda, bicho. Tá, bicho. Tá, bicho, bicho, bicho. Tá, bicho, bicho. Tá, bicho. Tá.